Promovida pelo Parlamento, em parceria com várias entidades, a Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. O certificado é voltado para empresas privadas e entidades com fins não econômicos que apresentem no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Durante a reunião, os membros da comissão mista organizadora confirmaram que o lançamento oficial da premiação será feito no dia 9 de julho na Assembleia Legislativa. Nessa data nós faremos o lançamento oficial convidando todas as empresas e instituições catarinenses que publicam o seu balanço socioambiental a se inscreverem nessa importante certificação que com certeza reconhece os esforços, as iniciativas e o comprometimento do povo catarinense em prol da responsabilidade social. Para auxiliar na divulgação do prêmio, serão realizados vários workshops em diferentes cidades do estado durante os meses de julho, agosto e setembro. O primeiro encontro será em São Miguel do Oeste no dia 14 de julho. Durante o evento, os participantes poderão esclarecer possíveis dúvidas. É no momento no workshop que a gente consegue viabilizar todas as dúvidas, conseguir as dúvidas e sanar as dúvidas. É o momento que a gente consegue também treinar, colocar em prática aquilo do dia a dia que o empresariado, o microempresário ou as entidades executam para pôr isso no papel, no chamado balanço socioambiental. Então, participar do workshop, participar desses eventos, ela é de extrema importância exatamente para isso, para poder tirar as dúvidas, para poder esclarecer. Às vezes, até surgem novas ideias, até um levantamento de novos campos, o mercado de trabalho, de buscar networking também, porque é nesses eventos que uma entidade conhece uma empresa que precisa de uma entidade para fazer um determinado trabalho. Então, se torna muito importante a participação disso.